Vou esperar mais um pouquinho. Gente, mais uma tentativa, hein? Vamos ver se agora vai dar certinho. Mais uma live, saúde com sabor. Então, como eu havia dito antes, em tempos de pandemia, né? Sempre é bom inovar, trazer uma estratégia. E por que não cozinhar com a família? Então, a nossa estratégia agora é que você possa trazer esse benefício para que você possa usufruir disso. Só um instantinho que eu vou orientar a nossa participante aqui para ela entrar na sala. Porque eu não consegui convidá-la. Nós fizemos uma primeira tentativa, eu não consegui convidá-la. E porque ela não estava na sala, então ela não entrou no bate-papo nosso agora e eu não consegui fazer o convite para ela. Então, eu estou orientando que ela possa entrar na nossa sala, no nosso bate-papo para eu fazer esse convite para ela começar junto com a gente essa live. Então, eu queria agradecer muito, agradecer a presença de vocês. Agora você não conseguiu entrar, então agora já estou vendo, agora vai dar certinho. Então, vamos começar de novo. Queria agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês. Mais uma live, Saúde com Sabor. E nós temos mais uma prescritora nos beneficiando com uma receitinha. Então, o ideal é a gente sair da monotonia de casa. O ideal é nós iniciarmos um processo juntos em família. Então, em tempos de pandemia tem que ficar em casa, mas por que não inovar e trazer o benefício de cozinhar em família? Então, esse é o nosso intuito, é que você possa, para quem tem filhos, cozinhar com os filhos, trazer uma receita que seja saudável, que seja divertida, que faça sentido para a sua casa. E, para isso, nós estamos nesse projeto Saúde com Sabor, convidando os nossos prescritores, as nossas nutrientes queridas, que têm todo o domínio da parte científica e da parte prática, né? Em como preservar a qualidade do alimento, como chegar na resposta final do alimento. E hoje, a doutora Rosana Lins vai trazer para a gente mais uma receitinha no nosso projeto Saúde com Sabor. e eu quero agradecê-la e vou fazer o convite para ela agora. Agora vai dar certinho. Isso, vai dar certinho agora. Eu já estou convidando. Agora conseguimos, né? Agora deu certo. Bom! Muito bom ter você. É uma satisfação muito grande tê-la com a gente. Mais uma live, né? Saúde com Sabor. E desfrutar desse momento, dessa tarde, né? Trazendo informação científica. Não só científica, mas informação prática também, né? Porque nada melhor do que fazer uma boa execução daquilo que a gente sabe na ciência. Então, é isso. Valorizar o nosso alimento. Valorizar a qualidade. Às vezes, aquele alimento que as pessoas olham para ele e acham que não cabe em lugar nenhum. Não é ruim, mas a gente consegue transformar, né, Rosana? Trazer vida, sabor, qualidade para aquilo que a gente faz com muito amor, que é nutrir as pessoas, né? E hoje, assim, é uma satisfação imensa. É uma satisfação imensa tê-la conosco hoje, nessa tarde. E o que nós vamos fazer de diferente hoje, nessa cozinha? Eu preparei um bolo super fácil e bem prático. E o bacana dessa receita é que ela pode fazer com substituições. Então, assim, né? Eu vou fazer um bolo de amendoins. Só que pode ser substituído por amêndoas, farinha de coco. Quem tem alergia pode substituir por farinha de arroz ou aveia. Então, assim, tem várias opções. A vantagem dele é que, além de ele ser prático, você pode mudar da forma que você quiser. Dar o sabor que você quiser, né? E, pensando na intolerância ou alergia, as pessoas podem modificar da forma que eu quiser. É bem fácil e bem prático. Então, eu preparei um bolo, uma receita que, assim, que eu gosto muito. Uma coisa, assim, que eu até deixei o bichado nesse bolo. Aí, eu falei assim, ah, vou fazer esse, Andréia. Porque eu acho que ele é bem fácil e bem prático. E, como eu falei, né? Eu vou colocar dentro dos ingredientes que eu uso. Porque eu tenho alergia, intolerância à lactose. Então, eu uso extrato vegetal. Mas também pode ser substituído por água. Então, a gente vai fazer uma receita. E é bem gostoso, bem fácil. Pra comer com um cafezinho de manhã. Eu acho que, Andréia, você pode usar também como pós-treino, como pré-treino. Então, a vantagem desse bolo é que ele é super fácil, prático e versátil. Então, assim, vamos ver o seu jeito. Vem ver, fechou aí, acompanhar. Vai ficar show. E o bom disso tudo, Rosana, é dar a possibilidade de substituição, né? Porque, às vezes, as pessoas têm outra coisa em casa. E, quando a gente traz uma flexibilidade, dá pra encaixar na rotina de todo mundo. Então, isso é muito bom, muito viável. Exatamente. Então, foi isso que eu pensei. Eu vou fazer um bolo que tenha essa possibilidade. Que a pessoa possa, né? Modificar, criar. Tendo dentro dos ingredientes que tem em casa. Igual você falou. Então, a gente ainda pode começar, Gi? Claro. Quero te acompanhar em tudo. Vamos lá. Eu vou, depois, eu vou postar a receitinha toda pra vocês. Mas eu vou falar quais são os ingredientes, tá? Sim. E uma xícara bem cheia de amendoins, tá? Torrado sem casca. Duas colheres de chia, de semente de chia. Vou usar também mais da metade de leite vegetal, mas pode ser água. E quem não tem tolerância, pode usar o leite, tá? Que não tem problema. Eu vou usar a tâmara, mas pode ser substituído por açúcar. Açúcar de coco, açúcar mascavo. O açúcar que eu pego ou o adoçante que a pessoa quiser usar. Eu tô usando aqui, vou colocar uma quantidade certa de cenário que eu tô colocando. E vou, tô usando ovos também. E aí, eu coloco sempre umas bellies pra poder dar um toquezinho, mas isso é opcional. Então, nós vamos fazer aqui. E são quantos ovos? Então, vou colocar, vou, não, que eu tô colocando, vou falar pra vocês. Aos poucos. Aos poucos. Aí, quem quiser, anotando, me diga o que eu tô colocando, eu acho que vai ser mais legal. Mas tudo bem, vai ser uma xícara de amendoim cheias. Duas colheres de sopa de chia. Cinco ovos, eu uso cinco ovos, que eu acho que fica mais fofinho. Dois terços de água do leite vegetal, o leite de vaca. Eu coloquei aqui, é, onze, não, doze tâmaras hidratadas. Quem quiser hidratar no micro-ondas, pode hidratar com um pouquinho de água, só em dois minutos. Mas se quiser usar, deixar assim, oito, quatro, cinco horas, também dá tempo de hidratar. Tá fazendo alguma coisa, pode deixar hidratando. E coloco uma colher de sopa de fermento pra bolo. E as bellies opcionais. Pode ser colocado outras opções, a gente pode colocar. Na hora que for colocar, vou falar várias opções que pode ser colocada. Ótimo. Posso começar? Pode, vamos lá. Ótimo. Vocês vão ver que é super prático. Eu não sujo quase vagilhas, então isso que eu acho que é bacana. Além de ser prático, você não fica sujando aquele tanto de vagilha. Eu pego amendoim, vou bater. Ô, Rosana. Oi. Precisa hidratar a chia? Perguntaram aqui se precisa hidratar a chia. Não precisa, não precisa. Você sabe por quê? Exatamente. Eu desenvolvi isso na minha cozinha. Fui pensar, hidratar a chia. Às vezes eu esquecia de hidratar a chia. Aí um dia eu falei, gente, vou bater essa chia já direto com o líquido. Ficou super bacana. Vocês vão ver como é que é super prático. Então pode começar? Pode. Você colocou amendoim. Você viu que é só uma batidinha? Porque eu gosto dele mais grosseirozinho, mais crocrante. Isso. Amendoim torrado sem casca, né? Sem casca, exatamente. Você pode usar, se você quiser, pode já comprar. Farinha pronta de amêndoas ou de amendoim. E aí eu já coloco na própria vasilha refratária que vai assar. Olha só. Nada de bolo, nada de sujelinhas, nada de açúcar. Isso é bem prático. Não dá de sujar a vasilha. Então. Aí eu bati. Coloquei na vasilha refratária que já vai assar. Vamos colocar aqui. Aí eu vou colocar agora o lítio extrato vegetal. O lítio extrato vegetal, que embati o amendoim. Que pode ser amêndoas também batidas. As duas colheres de chia. Acaba aquela hidrata que ficou bem rara. Então aqui... Tá? É bom que você usa sempre o liquidificador. Então vai batendo tudo. E isso suja menos. Só a calma que falou. Eu só tenho café. Quanto tempo está melhor? Desse formato. Olha. Eu achei bem. Fica um creme. Já o gelzinho todo. Vou mostrar pra vocês. Então ela acaba hidratando um pouquinho, né, Rosana? Hidratando. Uma coisa rápida. Mas super rápido e fácil. Prático, né? Pois é. E ela ficou bem... Olha, ficou bem consistente. Bem consistente. Então fica super legal. Porque aquela... Antes de você hidratar, fica esquecido de hidratar. Mas nesse processo eu também acho que ela sofre um pouquinho de hidratação. É rápido, mas assim... Batendo, você vê que ela gera uma consistência mais firme. É bem gel, né? Bem firme. Aí agora eu vou colocar as tâmaras. Que pode ser substituída pelos açúcares do sangue. Tá? Porque, assim... Você pode usar, em média, duas a três colheres de sopa de açúcar de coco. Mas assim, o que eu falo? A pessoa coloca, depois testa a massa e vê se precisa doçar um pouco mais. Porque essa questão de açúcar, a tolerância do doce, é muito individualizada. Então a gente tem que pensar muito nisso. Então a quantidade. Porque esse aqui é o ideal de não ficar muito doce. Aí eu vou bater agora. Aqui a gente tem que dar uma ajudazinha, né? Por causa do escadão. Se vai ficando grosso, vai ficando bem firme. Sim, sim. Aqui. Dependendo da consistência que fica muito. A gente coloca até mais um pouquinho do líquido. Eu vou até pegar um pouquinho. Você havia colocado duas xícaras, né? Não, eu coloquei... Uma xícara? Uma xícara. Não vai dar nenhuma xícara. Mas depende do tamanho da xícara, né? Porque a minha xícara é pequena. Sim. Então eu vou colocar só mais um pouquinho pra facilitar bater aqui. Ok. Ok. Já deu pra dar aquela batidinha bem boa. Agora eu vou colocar os ovos. Cinco ovos. Eu estou usando ovos. Você já coloca os ovos todos de uma vez? Todos de uma vez. Você vê que é tudo bem prático, né? Uhum. Um. Um. Vamos lá. Eu peco a colher e vou tirando as minhas bordas, porque como aquela primeira parte fica bem grudada e a chia vira um gelzinho assim, então ela acaba ficando bem grudadinha nas bordas do liquidificador. Eu gosto de passar uma colher assim para poder facilitar. Ela colocou os ovos inteiros. Eu não sei se eu for falar, vocês me escutam? Ela não escuta, mas eu não sei se vocês me escutam, mas os ovos foram inteiros todos. Não precisou separar a rendima, nem a clara, então bateu tudo. Deu uma ajudazinha aqui, massa, pronto. Só isso. Você colocou os ovos inteiros, sem separar a clara e a gel, né? Então o que eu fiz primeiro? Bati primeiro os amendoins, coloquei já na vasilha, na própria vasilha, no fratário, que vai ser assado. Bati o líquido, que foi o leite vegetal, pode ser água, pode ser leite, e eu faço também sempre com água. Às vezes meu leite vegetal, mas se ela tem vegetal, acaba e eu faço com água, que dá assado. Super, muito bom. Aí deu aquele gelzinho, depois eu coloquei a tâmara, que pode ser colocada açúcar ou adoçante, e depois os ovos. Aí tirou. Você recomendaria, por exemplo, às vezes uma ameixa sem caroço? A ameixa daria sim, mas a ameixa ela adoça menos, então tem que ser uma quantidade maior, que a tâmara é bem mais doce, entendeu? Então aí teria que ser tipo o dobro, fica super gostoso, porque aí você pode fazer de coco com ameixa. Nossa, é uma combinação maravilhosa, eu adoro, eu sempre dou. Às vezes assim, eu coloquei tanto de castanhas em casa, um pouquinho daqui, eu misturo todas e bato. Também dá super certo, então, né? Se eu coloquei os restinhos de castanha em casa, o que eu vou fazer com isso aqui? Dá pra fazer o bolo também. Ótimo. Aqui já está prontinho, nós vamos misturar. Vou virar todo aqui e vou misturar com vocês. Você misturou como se fosse pra fazer a massa de bolo mesmo? Aqui. Eu coloquei o amendoim, foi? É, você colocou, mas eu não vi se você forrou, se você colocou o amendoim meio que forrando fundo, não. Não, eu já virei direto. Já coloquei direto na vasilha que vai achar. Sim, sim. Vou colocar aqui pra vocês verem. Não sei se tá dando pra ver. Aí, deu pra ver? Desce mais um pouquinho a câmera pra gente conseguir ver. Tá dando. Não, não. Não, e aí? Ah, sim. Agora sim. Peraí. Peraí. Falei. Como é que ficou? Agora ficou? Deu pra ver? Deu. Aí você vai misturar, né? Misturando. Eu tinha colocado aqui, olha o amendoim que tava todo na vasilha. Tá dando pra ver? Sim. Tá. Você observou que nessa receita não tem óleo. Por quê? O amendoim já tem bastante óleo e na chia também. Então, a gente não precisa colocar aqui. Eu falo economia de tudo, porque eu não tô sujando nem vasilha. Na própria vasilha que vai assar, que já mistura. Tá vendo? Sim. A Dani perguntou se pode bater tudo junto ao invés de bater por etapas. Não, porque aí o bolo não fica com a consistência muito boa. Se você bater o amendoim e tudo, vira uma pasta. O amendoim vai virar uma pasta. Aí ele não vai ficar fofo. Ele não vai ficar fofo. Ele vai ficar mais cremoso. O poder até pode, mas ele vai mudar a consistência. Igual, por exemplo, você pode substituir por banana? Pode. Mas o bolo não vai ficar fofinho. Ele vai ficar mais cremoso. No lugar da tâmara, usar a banana. Entendeu? E aí, perguntaram aqui. Josi perguntou se não untam o retratado. Não precisa untar o retratado, porque já tem bastante óleo no amendoim e na chia. Então, eu não uso óleo na massa, nem preciso untar. Porque ele solta tudo. Então, igual eu falei, pode usar a banana para substituir, para adoçar? Pode. Mas o bolo vai mudar a consistência. Ele vai ficar mais cremoso, porque a banana tirou a massa. Então, pode usar sim. Aí já muda a textura e sabor do bolo. Então, se você conseguir filmar de novo a massa para a gente ver, algumas pessoas não conseguiram ver. Você vai me falando aí se você está conseguindo ver. E aí? Consegui ver um pouquinho. Desce mais o celular. Aí, agora deu para ver. Isso. Ó, ó. Está dando para ver? A consistência. Aham, sim. Está dando para ver a consistência. Ok. A gente conseguiu mensurar essa consistência. Olha o amendoim que eu bati. Eu bati o amendoim mais grosseiro. Assim, para poder ficar mais crocante. Eu prefiro. Mas quem não quiser, pode comprar a farinha pronta, que é mais fininha. A Josi está perguntando se, por exemplo, o tipo de refratário. Se for alumínio, se não vai grudar no fundo. Alumínio eu não recomendo. É melhor você usar de vidro, né? De louça. Se for alumínio, aí você teria que untar. Mas não necessário. Porque tem muito óleos. Aí você cobre com papel manteiga o alumínio. Porque o alumínio não é legal de você colocar para assar. Então, aí eu coloco papel alumínio e coloco a massa. Se for o caso. Ótimo. E aqui, e o fermento? As meninas não viram o fermento e o fermento? Eu não coloquei ainda, não. Eu estou querendo colocar... Está dando para você ver? Eu estou querendo colocar aqui umas belrezinhas. Está dando para ver? Ah, ótimo. Está, está dando. Pode colocar. Olha, o que pode ser colocado? Pode colocar passas, uva passas. Pode pegar banana passas e picar os pedacinhos. Que fica uma delícia também. Aí eu gosto de colocar porque fica um sabor, assim. Então, olha aqui isso. A peça, ela fica molinha. Dá um sabor mais adocicado no bolo. Como a gente usa açúcar. Aí eu gosto de colocar umas belrezinhas. Certo? Agora eu vou colocar o fermento. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui que eu tenho que abrir o vendeiro. Sim. Mas aí você vai colocar o fermento e a massa não está muito grossa para ele? Não. É isso mesmo. Deixa eu ver. Porque a impressão que dá é que ele vai granular e não vai espalhar. Não. Já coloco tudo aqui. Estou falando que é tudo muito prático. É isso que eu estou te falando. É tudo muito prático. Agora eu vou colocar uma colher de fermento. Eu misturo tudo. É de quente. É uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Tá? Uma colher de sopa. Aqui. Deixa eu colocar. Vê se está dando para você ver. Está dando para ver. Aham. Sim, sim. Eu faço isso. Aí está dando para acompanhar. Deu. Deu para ver. Aí. Agora nós vamos misturar. Ótimo. Olha. Está vendo? A Marta perguntou qual fermento você... É o fermento para bolo normal mesmo. Que a gente compra em supermercado. Normal, né? É. Uhum. Aquele fermento químico para bolo. Olha. Está dando para ver? Está. Olha. Olha como... Dá uma misturada tranquila. Pegando fundo. Para poder o fermento misturar na massa toda. Desce mais um pouquinho a câmera. Aí. Deu para ver? Ótimo. Deu para a gente ver a consistência da massa. Ó. Pronto. Aqui que você faz. Você pega o fundo e traz para cima. Sim. Para misturar o fermento todo. Com delicadeza para poder... Pronto. Prontinho. O bolo já está pronto para ir ao forno. E só uma dúvida. Rosana. Uma dúvida só. O amendoim você bateu ele assim bem rapidinho para ele ficar mais em pedacinhos, né? Mas isso é opcional? Não. Porque se você bater muito, ele começa a virar pasta no final. Ele cola. Entendeu? Então eu dou aquela misturada. Só quebrada. É. Mas ele fica a farinha. Você viu que ele fica a farinha grossa. Sim. Mas se eu passar muito do ponto, ele começa a grudar no final e já começa a virar pasta de amendoim. Já começa a dar uma textura de pasta no final. Aí ele cola na hélice. Então para a gente não... Você já experimentou, por exemplo, comprar a farinha de amendoim? Sim, já. Mas eu... Igual eu te falei. Eu prefiro assim. Mas você pode... Eu queria até abrir uma lacuna, né? Para quem gosta de... A facilidade ser tão grande para a farinha. Que às vezes a gente vê processos de oxidação, principalmente porque envolve gordura, né? Ou então às vezes, assim, se você já compra tudo muito pronto, eles não têm aquele conceito de separar o amendoim, bate tudo, tudo, tritura tudo. Então às vezes vai fungo. Então assim, esse cuidado, quando você vai fazer, preparar esses processos caseiros, a gente consegue manter uma qualidade melhor, né, Rosana? Exatamente. Eu compro amendoim com selo abicado. E eu torro em casa. Eu até fiz um post como que eu torro. Porque aí eu tiro a casquinha aqui, a pelezinha toda. Então tem todo esse processo que eu prefiro fazer. Mas quem não tem tempo e prefere comprar pronto, pode comprar farinha. E como eu falei, pode substituir pela farinha de amêndoas, farinha de coco, que compra pronto também, que pode ser feio, que fica bem fofinho do mesmo jeito. Esse bolo aqui agora, que tá na vasilha, que pode ser, né, em tirex de vidro, se a pessoa for de alumínio, tem esse cuidado, que a gente falou que é o metal pesado. Aí você faz o forno a 180 graus, aquecer primeiro por 35 minutos. Agora isso depende muito do forno, né? Tem fornos que demoram um pouquinho mais, então pega um palitinho e vai, experimenta, vai ver como é que se tá assadinho no bolo. Então aqui é bem tranquilo. E vai. E eu já estou com pronto aqui pra mostrar pra vocês. Ótimo, pra gente ver como é que ficou. Preparação final. Eu achei muito prático. Você viu? Não suja aquele tanto de coisa e cozinha limpa pra gente. E a gente diz, nossa, é uma diferença. O lixo tá igual, nem lavagem precisa, que você já vai colocando tudo nele mesmo. A vasilha que vai achar, você já coloca a farinha, já começa por ela mesmo. E mistura tudo. Na própria vasilha que você vai achar. Deixa eu só responder uma dúvida da Jaque aqui. Ó, ficou lindo. A Jaque perguntou qual a quantidade de amendoim que você usou. Foi uma... A gente vai disponibilizar a receita, né? Mas foi uma xícara de amendoim. É, uma xícara assim. Não é ravi, não. Ela dá aquela um pouquinho malte nele. Bem cheinha mesmo. Porque aí dá um... Ótimo. Um turex desse assim, ó. Um turex quadrado. Então vai partir pra gente ver, né, Rosa? Vou partir. Só que eu vou comer pra poder dividir com vocês. Pois é. E a gente vai ficar só observando e na vontade. Mas assim, parte pra gente ver. Ficou um bolo muito bonito. Assim, pela praticidade, eu acho que dá pra envolver as crianças na cozinha com toda certeza, né? Pra quem tá em casa, com os filhos. Vamos fazer um bolo saudável com a mamãe. Ó, vai todo mundo pra cozinha. É hora de ir pra fazer. Eu vou colocar eu cortando. Vê se dá pra você ver. Sim. Tá dando pra ver? Tá. Olha. Vamos cortar aqui um pedaço. Vou tirar. Gi, eu vou tirar o primeiro pedaço que vai ficar difícil. Depois eu vou mostrar a textura. Tá bom? Sim. Sim. Nós vamos disponibilizar a receita, gente. E vai ficar gravado 24 horas essa live. Então, dá pra assistir de novo. Dá pra tentar fazer no passo a passo, junto com ela. Com a Rosana executando. E você vai fazendo em casa. Então, organiza suas dispensas. Dispensa seus ingredientes pra fazer receitinha, né, Rosana? Então, fica 24 horas disponível. Deixa eu mostrar aqui pra você. Olha, Gi. Maravilha. Nossa, ficou bem sozinho. Deixa eu mostrar aqui pra você ver se você consegue ver. Eu acho que vai... Eu levantar vai ser melhor. Pera aí, quer ver? Sim. Tá dando pra ver? Tá, tá dando pra ver. Ficou bem fofinho. Fica muito. Eu gosto de colocar umas bevres. Qualquer coisa. Como eu te falei. Até a banana, se ela não for desidratada, pode ser a banana mesmo. Fresca. Cortadinha uns pouquinhos, bem pequenininhos. E pode colocar canela, especiarias, cardamomo, se a pessoa quiser colocar. Fica muito gostoso. Então, assim, dá pra variar e mudar a textura, sabor, tudo. Então, é muito prática essa receita. Vamos só. Então, prova aí pra gente ver. E conta pra gente como é que ficou. Gente. Dá pra ver aí. Ficou linda a consistência. Linda. Agora você tem que fazer igual a Ana Maria Braga. Vamos lá. Ó, a senhora ficou lindo. Eu mesmo quero esse cafezinho aqui. Executar isso com o meu filhote em casa. Que eu acho que ele vai super gostar. Não, você viu que é super gostoso. Acho que ele vai amar. Eu acho que o mais bacana dessa receita... Super gostoso. Assim, no meu dia a dia. Porque eu adoro cozinha. Eu gosto de fazer as coisas. Então, eu vou desenvolvendo a praticidade. Não tomar tempo. Sujar vasilha. Que não tem coisa pior. Depois, no final, você tem que lavar aquele tanto de vasilha. Eu acho isso horrível. Não é o que você tá fazendo. É uma delícia. Mas depois, pra poder lavar a louça, essas coisas. Acho que é o pior. Então, eu dizia, gente, vamos colocar tudo aqui. E deu certo. E vai ficando bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Pena que vocês não podem saber. Mas cada um, como que eu vou fazer, me marca lá. Me dá um motivo. Me fala se deu certo, se gostaram. Viu o dia, pessoal aí? É verdade. Nós gostamos muito. Eu quero te agradecer muito. Agradecer a sua participação. Enriqueceu demais. Nossa tarde, assim, deixou todo mundo com água na boca. Mas eu espero que tenha servido de incentivo para as pessoas irem para a cozinha mesmo. Para fazer o saudável. Para fazer isso em casa. Compartilhar com a família. Com os filhos. Então, assim, eu quero agradecer muito, Rosinha. Espero que tenhamos outras oportunidades. Para executar mais incentivos. As pessoas falam, assim, que comer saudável é complicado, é difícil, não vou fazer. Ah, não dá trabalho. Não dá trabalho. É só você pegar a técnica da coisa ali. Vai pegando as dicas de um e outro. Daqui a pouco você está lá, mexe, confiando na cozinha, fazendo super rápido. Não é verdade? As pessoas têm esse preconceito de que comer saudável, cozinhar, dar trabalho, não dá. É super bacana. E a gente vai apaixonando pela coisa, né? Você vai... É verdade. Na verdade, eu acredito, assim, que a nutrição, quando ela é administrada com essa qualidade, faz a gente descobrir novos sabores. Então, essa é a verdade. Desvendar novos sabores, novas técnicas. Valorizar aquilo que a gente tem. E a gente tem uma factura. Exatamente. Textura, exatamente, assim. Fica bem personal, né? Espera aí, falhou. No início pode ser um desafio? Pode, mas agora faça desse desafio uma realidade. Porque esse tempo é o que está sobrando, né, Rô? Verdade. É aproveitar esse tempo, né? Exatamente. E começar a pegar... Agora está sobrando. Então, é só a gente fazer essa realidade acontecer na nossa casa. Ele fica na geladeira por uma semana. Está dando para você me escutar? Oi, Gi? Está falhando. Oi. Oi, oi. Estou ouvindo. Você me escutou o que eu falei? Oi, estou ouvindo. Estou. Este bolo, ele pode ser conservado na geladeira. Entendi. E aí? Oi? Espera aí, está falhando. Estou te ouvindo. Tá. Gi, este bolo, ele pode ser conservado na geladeira por uma semana. Ele fica ótimo durante uma semana. De boa. O chá do eu faço no final de semana e come durante a semana toda. Aí eu faço no final de semana de novo. Super tranquilo. Então, na geladeira ele conserva durante sete dias super bem. Então, ainda tem essa vantagem, né? Também. Agora, fora da geladeira não dá. Porque ele não tem conservantes. Porque é muito perecível. Porque não tem nada de conservante nele. Então, realmente tem que ser na geladeira. Olha, Rosana, um grande beijo para você. Fica bem. Se cuida. Cumpra com todas as normas de cuidados que a gente precisa agora, sabe? Desejo tudo de bom para você e sua família. Espero que em breve a gente se encontre, né? Que a gente possa trocar algumas informações. Estamos saudáveis dos nossos encontros. Ai, gente, né? Mas faz parte da vida, né? Estamos aqui de longe perto. Espero que tenha muitos outros que a gente possa se encontrar, trocar informações. Sempre é bom estar levando ciência para vocês. Eu sempre estou muito querida. Muito, muito obrigada. Agradeço a Andréia também. Nossa, a internet agora deu um pouquinho de deslize. Não está muito bom? Boa. Oi? E aí, Gi? Está falhando. Mas, enfim, nós vamos ficando por aqui, então. Eu quero te agradecer muito e desejar tudo de bom para você. Quando a gente puder, a gente vai se encontrar mais vezes. Tá bom? A gente que Deus quiser. Obrigada. Um beijo. Obrigada, pessoal, por terem ficado com a gente. Obrigada a todos, gente, por participarem aqui com a gente. Obrigada por terem participado com a gente dessa live. E nós temos outras lives ainda durante essa semana. Então, acompanhe no nosso Instagram. Muitas outras coisas virão. Muitas outras coisas passam de todos. E principalmente de você, Rosana. Obrigada pela sua participação. Foi muito... Muito... Regou a nossa tarde com muito prazer, com muita satisfação de te receber. Ah, eu que agradeço. Obrigada. Fico muito satisfeita. Obrigada por todos estarem aí nos acompanhando. Boa tarde a todos. Espero que façam, gostem e postem aí no Marque. É, por favor. Marque e Alantara também. É. Ó, beijo. Beijo. Tchauzinho. Obrigada, com Deus. Tchau, tchau. Tchau.